Mais uma vez, pessoal, eu juro, eu juro, se o cara faz isso comigo no MM, eu denuncio, denuncio, choro no chat, amo de hack, tô sendo sincero. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRU1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, galera, estamos aqui para mais um vídeo onde eu vou reagir a algum assunto polêmico que seja acontecendo aí no mundo do CSGO. E seguinte, pessoal, hoje eu estarei reagindo e dando a minha opinião sobre o VSM e suas melhores jogadas, né, os seus highlights. Pra quem não sabe quem é o VSM, ele é um jogador profissional do CSGO que atua pelo time da Detona, junto com o Tibúrcio, o PRT, o Hardzão e o Guto22. O VSM tem sido destaque aí no cenário nacional e tem muita gente que o acusa de ser cheatado. Inclusive, tem jogadores profissionais que dizem que o cara é cheatado e que só vão acreditar que o cara não é cheater quando ele for jogar em LAN e ele fizer tudo isso que ele faz em casa, né, porque atualmente ele joga em casa os campeonatos. Eu já vi alguns jogos da Detona ao vivo e, sim, dá pra reparar que o VSM é um cara diferenciado. Ele joga muito, mas eu não tenho o costume de assistir as streams dele, então hoje eu estarei vendo os melhores highlights e as melhores jogadas do VSM, beleza? E pra quem acha que o VSM é cheatado, pessoal, obviamente que eu não sei se ele é cheatado ou não, mas eu tenho uma coisa que eu quero falar pra vocês no final do vídeo, talvez mude a cabeça dessa galera aí que fica acusando o cara de cheatado e tudo mais. Vamos lá, pessoal. De começo eu estarei assinando esse vídeo aqui, que foi um vídeo que a própria Gamers Club postou, que a própria Gamers Club montou, porque o VSM foi o MVP da última Liga Pro. Então vamos ver aqui as jogadas do cara. Vamos lá. Já começa com 3K, né? Esse pixel aí ficou famoso. O cara acabou de entrar no mundo do CSGO e ele já tem um lugar no mapa com o nome dele. Bacana isso aí, da hora. Esse spray transfer aí. Essa partida aí, se eu não me engano, foi contra a Team Wild, né? Tem ali o Tatazinho, o PKL, o Landinho. Será que sai o 4K? Vamos ver. Defusando, irmão. Defusando, irmão. Boa. 4K do VSM. Joga muito mesmo. Essas jogadas aqui, pessoal, são só da Liga Pro. Então, tipo, não é jogando contra a Randal. É só jogando contra o jogador profissional. É, mano. O cara é diferenciado, irmão. Pede 1 que o cara mata. Olha o 4K. Olha o 4K. Será que sai o 4K? O espado, irmão. O espado. Que isso? Que outra? Que isso, irmão? 5K esse round? Que isso? O cara deu duas que a outra, pegou a Alpe, levou um cara de Alpe e depois deu um spray de Jiggle. Que isso, mano? Agora, pessoal, eu vou reagir a um outro vídeo. Um vídeo um pouco mais extrovertido, podemos dizer, porque tem as jogadas do VSM em stream. E também tem algumas brincadeiras. Sei lá. Vamos ver agora esse vídeo do Brazor. Já começa com que a outra. 3 que a outra. Mais 3 ou 4 que a outra. Mais 3. Que isso? O cara é o rei daqui a outro, mano. O Lucas 1 ficou para trás, mano. Vamos ver. Olha a boca, VSM. Olha a boca, irmão. Joga muito. Joga muito. Ainda é mala. Dá um tap e fala que Jaka não troca. Olha a polícia passando. Jaka não troca. O cara ainda é mala, pessoal. Mata Jaka e fala que Jaka não troca. Quebrou a Juliette aí ao vivo. Prejuizão. Tirou sozinho, né, safado? O cara só fica goteiro, né, cara? Passou, passou. Vamos ver. Ai. Ele tem calma, velho. Eu acho que isso seja uma das maiores virtudes de um bom jogador no CS. Ele tem calma. Ele é calmo. Nossa, carajo. Galera, vou ser sincero com vocês. Se o cara me dá dois HS de USP, mano, em, sei lá, um segundo, levando dois caras, mano, eu provavelmente, se eu estivesse jogando M&M e o cara faz isso, eu ia denunciar e chamar de hack no chat, sem brincadeira nenhuma. Estou sendo humilde aqui em admitir isso. Iria chorar mesmo. O que é isso, velho? Olha isso. Olha. Olha. Que isso, mano. Ah, aí o pessoal... Aí o time adversário ajudou, né? Fez fileirinha ali. O spray levou todo mundo. Ele tem muita visão, mano. Reflexo... Mano, o reflexo dele é, sei lá, velho. Mano, mal comecei a ver sua live e já te considero pra caralho. Melhor live da Twitch. Não consigo perder uma live. Gosto muito de você e te desejo todo o sucesso do mundo na Twitch. Obrigado, BRKK. Hum. Um V de Alp. Um. Dois. Três. Vem ver esse cara. Nunca ia imaginar que maluco estaria vindo rápido. Saiu 5K, será? 5K do pai, mano. Ainda pega a Dragon Lore ali pra... Olha o pezinho, olha o pezinho. É, no lixo, no lixo. Colado no lixo. Na aqui, mano. Até. Isso, velho. Olha o chip como vem, mano. Ele tava bombeado. A gente vai demorar. Cabecinha. Tem bug aqui, você tá? Eu tenho, vou bugar. Não tá a cabecinha, não. Tá certo. E o cara é rato, mano. Ele não para, ó. Não para. É ratinho. One tap, toma. Ai, tem um cara aqui, velho. Puta que pariu, não aparece. Tem o L. Planta pra liga. Planta pra base. Ai, tá puta que pariu. Base, base. Eu base. Meu Deus. Resolveu o round em poucos segundos. É assim, tipo... A galera põe a mira, morre. Morre. Põe a mira, morre. Quase cego. 2x1. Nossa, deu sorte. Deu sorte. Não era a intenção dele pegar esse cara, mas, mano, apareceu na frente e tomou bala. Não tem essa, não. Apareceu na frente e tomou bala. O cara é chave. Juliette dá skill, mano. Mais uma vez, pessoal. Eu juro. Eu juro. Se o cara faz isso comigo no MM, eu denuncio. Denuncio, choro no chat, chamo de hack. Tô sendo sincero. Vamos ver agora. Olha. Os caras nem sabiam onde eu tava vindo a bala, ó. Nem sabiam. O que é isso, mano? Nunca vi essa smoke na minha vida, velho. Tá. Que é outra? Que é outra? Para aí, para de olhar. É 3B, 3B. 3B. Então... Parabéns, SM. Você realmente é um mito, mano. Espero de verdade que essa galera aí que fica chamando você de cheatado, que estejam todos errados e que você seja um mito, mano. O que eu gostaria de dizer para vocês, pessoal, é que é o seguinte. Muitos jogadores brasileiros que já tiveram destaque internacional, quando apareceram aqui no Brasil, né? Quando foram, digamos, revelados, muitas pessoas os chamavam de cheater. Como, por exemplo, que eu vi o Cielo e o Phelps. O Phelps já jogou dois majors para o SK, é um ótimo jogador. O Cielo já jogou por um bom tempo na Luminosity. E esses dois caras, quando eles apareceram aqui no Brasil, muitas pessoas os chamavam de hackers. Eu não vi jogar, mas a galera mais antiga diz que o mesmo aconteceu com o Fer e com o Coldzera. O Fer era acusado, tipo, mano, o pessoal cravava que ele era hack. E ele se provou, na verdade, um crack do CSGO. O Brasil, pessoal, é muito grande e muitas pessoas jogam CS aqui nesse nosso país. Então é comum que, com o tempo, vá surgindo novos Coldzeras, novos Fers, novos Fallen. Assim como no futebol, quase sempre surge um novo crack. A gente teve a era do Ronaldo, do Romário, do Neymar, bem antigamente do Pelé. E no CS é assim, o esporte está crescendo e, com o tempo, muitos cracks irão surgindo. Obviamente, o Coldzera não vai reinar para sempre. Vai chegar uma hora que vai aparecer um brasileiro melhor que ele, ou que, pelo menos, naquele momento, seja melhor que ele. Porque é assim que funciona em praticamente todas as modalidades. E o VSM nada mais pode ser do que uma nova promessa, do que um novo crack do CSGO. Espero que vocês tenham entendido o recado. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri